Galera Renatão na área, o chá da manhã de hoje é um chá que ajuda a combater dezenas de doenças e além disso vai ajudar você no seu processo de emagrecimento, principalmente essas gordurinhas localizadas. Esse alimento é rico em nutrientes e fantástico. Então, se você quer saber qual é o alimento que combate infecção urinária, melhora o seu sistema imunológico, suas vias respiratórias, processos de alergia, sinusite, rinite, combate também a parte de candidíase, mulheres que sofrem de candidíase, esse chá também ajuda muito a fortalecer o seu sistema fisiológico nessa questão, a questão da microbiota natural sua que te protege contra esses vírus. Ele fortalece o seu intestino, melhora a qualidade das bactérias boas do seu intestino e ele tem uma substância muito, mas muito poderosa que chama quercetina. Se você hoje for avaliar as várias evidências científicas, a quercetina está realmente em vários estudos valiosos, em vários estudos sérios que estão ajudando a combater o câncer. Hoje, foi provado no estudo na Itália, que quem consome esse alimento tem 14% a menos de chance de desenvolver qualquer tipo de câncer. Então, fica até o final desse vídeo comigo, que vale muito a pena você aprender sobre esse alimento aqui. Esse chá você pode tomar ele agora de manhã ou você pode deixar para tomar no dia de amanhã, mas não deixe de tomar esse chá. Esse chá é realmente fantástico e vai ajudar. Antes que você me pergunte, quem tem pressão alta pode tomar esse chá? Pelo contrário, esse chá pode até ajudar a regular sua pressão arterial. Quem é diabético pode tomar? Na verdade, esse chá vai ajudar, porque ele regula o açúcar no seu sangue. Estou com gordura no fígado, posso tomar? Deve tomar. Esse chá, ele ajuda também a mobilizar a gordura do seu fígado. Realmente, os mecanismos de ação desse chá aqui, ele vai te ajudar em todas as áreas da tua vida. Então, pega a caneta, pega papel aí, que vale a pena anotar, tá bom? Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Dr. Renato Silveira, sou mestre em medicina naturalista, sou também especialista em nutriendocrinologia e sou farmacêutico. E trago para vocês aqui todo dia o que há de melhor, o que há de mais novo na medicina naturalista. Então, senta aí que eu vou te ajudar muito aqui nesse vídeo, aqui agora. E eu tenho certeza que você vai sair daqui querendo fazer esse chá já. E você pode fazer aí, que eu vou te ensinar o passo a passo de como você tomar esse chá. Mas antes, deixa seu like aqui, é muito importante para mim, é muito importante para que outras pessoas vejam esse vídeo aqui. Esse vídeo, como os outros vídeos meus aqui, pode salvar uma vida. Existem pessoas aí que estão doentes, desenganadas, fazendo assim o uso de vários medicamentos, de várias medicações e não sabem por onde começar a mudar a saúde, a mudar a vida. E um simples compartilhamento seu pode salvar essa vida. Então, do mesmo jeito que eu estou fazendo a minha parte aqui, faça a sua aí, é só apertar esse botãozinho. Ativa as notificações aqui para você ficar sabendo quando chegar vídeo novo meu. E deixe seu comentário aqui, que é muito gostoso ler o seu comentário, saber de onde você é, saber o que você quer que eu fale nos meus vídeos aqui no meu canal, porque eu quero realmente ajudar você. Então, vamos lá? Você pegou a caneta, pegou o papel e não repara não que os vídeos do Renato, a maioria não tem edição. É do jeito que eu sou, é do jeito que eu sei. Vem e eu falo, tá? Você vai ver que muitos vídeos aí, corta aqui, corta ali, fica aquela... É muito mais bonitinho, tá? Mas ali não dá para você saber se a pessoa lê, se é dela mesmo, se ela está... Aqui não, aqui você pode ter certeza que o que eu sou, você está vendo aqui, tá? É sem corte, sem nenhum corte, é do jeito que... E ainda por cima eu sou gago, então você vai ver que tem uma que trava aqui, mas aqui você vai ver a essência, aqui você vai ver a verdade. Pessoal, vamos falar do chá de hoje, tá? O chá de hoje, eu gosto de chás de saquinho, porque ele é mais fácil de você ter, de você levar. Então eu vou começar a falando aqui de um chá muito útil, que é o chá de morango, tá? Se esse o vídeo de ontem eu falei do chá de frutas vermelhas. E hoje, tá? Eu vou fazer aqui o chá de morango. O chá de morango, ele é rico em substâncias que chamam antocianinas. As antocianinas têm um poder anti-inflamatório no seu corpo muito específico. Então quem toma chá de frutas vermelhas, vai começar a perceber uma diferença logo em seguida que toma, viu? Algumas horas ali, uns 40 minutos, você já começa a perceber. Você vai começar a fazer xixi. Por quê? As antocianinas, elas desinflamam principalmente a parte vascular, a parte circulatória. E quando o teu corpo tá num processo, assim, inflamatório, ele começa a reter líquido. É como se a mangueira não conseguisse colocar todo o líquido pra fora. É como se o encanamento não conseguisse fluir bem de tanta sujeira que tem dentro dele. E essa sujeira faz ele ficar num processo, assim, inchado. E aí, ele não consegue passar a quantidade que deveria. E as antocianinas, elas têm um poder específico de desinflamar a parede desse vaso. E aí, você melhora a pressão, você melhora a quantidade de líquido que circula. Então, aquele excesso de líquido que tá parado no seu corpo, você vai ver que ele começa a sair. Então, logo depois que você toma um chá de morango, você vai perceber que vai começar a limpar. Você realmente vai começar a fazer mais xixi e você vai conseguir desintoxicar, tá? E esses chás aqui, que eu tenho aqui de morango, você vai ver que ele não vai só morango. Por exemplo, nesse aqui, ele vai com maçã, ele vai com hibisco, ele vai com laranja doce, ele vai com cascas de frutos, como por exemplo aí a chicória, raízes e também morango, certo? Então, esses chás, eles pegam várias frutas vermelhas, mas o que mais tem é o chá de morango. E todas essas frutas têm esse mesmo benefício. Você vai me acompanhar nos chás pela manhã aqui, que as frutas vermelhas sempre vão estar presentes nos meus chás. A maioria dos dias, eu não deixo de fazer uso de jeito nenhum. Por quê? Porque eu tenho uma predisposição genética para ter pressão alta e problemas cardíacos, tá? Na minha família tem vários e várias situações assim. Então, eu, lógico que eu tenho um processo de alimentação saudável, processo de atividade física, inclusive daqui a pouco eu vou fazer, tá? Então, eu não deixo de usar aí as frutas vermelhas, que o poder dela é maravilhoso. E as frutas vermelhas têm uma quantidade de açúcar praticamente zero, praticamente muito baixo. Então, é uma fruta que cabe bem também aí no processo de alimentação. Para você que é diabético, para você que precisa de perder peso, gordura, vai te ajudar muito. Um outro que a gente vai usar aqui é a canela. Por que eu gosto de usar a canela também nesse chá? Porque a canela, ela reduz muito o açúcar no seu sangue. E você vai ver que aqui eu falo muito de açúcar no sangue. Por quê? Se você deseja emagrecer, se você deseja perder gordura, se você deseja ter uma vida saudável, você tem que aprender principalmente a controlar o açúcar no seu sangue. Se o açúcar no seu sangue sobe, imediatamente um outro hormônio chama insulina. E a insulina, ela começa também a subir. Qual que é o problema da insulina? Quando a insulina sobe, você vai aumentar a sua gordura visceral. Então, por exemplo, gordura no fígado já começa a subir quando a sua insulina sobe. Por exemplo, você começa a ter um processo de neuroinflamação. Então, quando você tem esse processo que eu falei aqui, você vai ficar mais ansiosa, mais nervosa. Sua TPM vai piorar muito. Sintomas da menopausa pioram. Tudo vai piorar. Por quê? Porque quando o açúcar sobe no seu sangue, você faz a neuroinflamação. E quando você causa esse tipo de inflamação na sua parte nervosa, você altera toda a sua comunicação. Então, seus pensamentos mudam. O seu humor fica diferente. Você fica com a síndrome do pensamento acelerado. Então, muitos sintomas que às vezes você acha que é psicológico, não tem nada de psicológico. É totalmente fisiológico no campo da inflamação, no campo físico. Ah, Renato, mas existe isso? Existe a coisa psicológica? Existe, tá? A terapia é muito importante, nos ajuda muito. Mas muitas vezes você está sofrendo nesse grau, nessa intensidade, porque você tem uma neuroinflamação. Quando você diz, faz a neuroinflamação, parece que você volta a ter o controle novamente. Porque quando você está num processo excessivo de ansiedade, de nervosismo, às vezes você perde o controle, certo? E esse controle, às vezes, está difícil você conseguir por causa da neuroinflamação. Então, às vezes você vai no psicólogo, você vai na terapia, te ajuda, você tem a ferramenta, mas você não consegue usar aquilo. Então, por isso que é importante a gente ter um corpo saudável. Nessa semana mesmo, atendi uma paciente novamente, tinha o retorno de 90 dias. Paciente depressivo, com transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, não dormia bem. A gente fez todo o processo nela de desintoxicação, a gente fez todo o processo nela de limpeza. A gente fez todo esse processo de neurodesinflamação. Usava vários tipos de antidepressivo e chegou para mim, ah, eu já quero parar de tomar. Falei, de jeito nenhum, você vai tomar os antidepressivos certinho, mas você vai fazer o passo a passo que eu vou te passar aqui. Só para desinflamar. O que aconteceu? Em 30 dias, ela era outra pessoa. Fazia terapia, usava remédio muitos anos, mas ela não conseguia nunca. Quando a gente desinflamou o corpo dela, é impressionante a melhora. Depois de 30 dias, ela voltou no psiquiatra dela, o psiquiatra percebeu essa melhora, reduziu todas as doses de antidepressivo, reduziu todas as doses. Ela melhorou mais ainda, ou seja, ela voltou lá tomando metade das doses dos antidepressivos dela, metade dos remédios, metade das doses. Simplesmente porque ocorreu uma neurodesinflamação. E o caminho dela, o futuro dela, é tirar 100%, tá? Porque a gente está desinflamando o corpo dela. E aí, nesse momento, vai ficar mais fácil dela fazer o que ela tem que fazer. E o último que a gente vai usar no chá, que é o mais importante aqui, que é o alimento que é rico na quercetina, é a cebola. Por que eu coloquei todos esses aqui? Porque eu não quero simplesmente melhorar só uma parte da sua vida. Eu quero que você melhore a sua saúde, tá? Mas eu gosto muito de falar de emagrecimento. Porque se você não está com peso saudável, não adianta, tá? Você não vai conseguir melhorar de jeito nenhum o seu peso. Você vai perder peso, mas você vai ganhar de novo. A cebola aqui, ela tem um tipo de substância, tá? Que chama alicina. A alicina, ela tem propriedade viral antibacteriana e antifúngica. Na saúde da mulher, a cebola, ela é impressionante, tá? Principalmente pela questão de fungos. Principalmente pra corrimento, pra quem sofre de candidíase. Ela tem propriedades específicas. Mas não é só a cebola. Pra você, pra você desfrutar desses benefícios, você vai precisar da casca. Porque a casca que é rica na quercetina. Escreve esse nome aí, quercetina. Vocês ainda vão escutar muito sobre a quercetina, tá? Segundo um estudo na Itália, foi provado, tá? Eles separaram dois grupos que consumia cebola e o que não consumia. O que consumia cebola teve 14% menos de câncer do que o grupo que não consumia. Então, realmente, ela tem um fator protetor. Ela é muito rica em vitamina A, C e vitamina E. Então, mulheres que sofrem de dores de mama, também vai ter um benefício aí com a cebola. E a vitamina C da cebola, no processo de absorção, por causa da fibra, essa vitamina C que a cebola tem vai ser melhor. Ela vai ter um processo de absorção mais eficiente. E nessa absorção, no local que absorve a vitamina C, você vai conseguir produzir uma quantidade de colágeno muito maior. Então, o colágeno seu vai aumentar com a cebola. Tem pessoas que começam a fazer esse chá de cebola aqui e falam que percebem uma melhora na pele. Outra coisa que eu já vi em inúmeros casos já, quem começa a fazer uso de chá de cebola, a pressão arterial regula muito rápido. Gente, é impressionante. Sem contar que também ela tem uma substância que chama glucoquina, que é como se fosse um tipo de insulina vegetal, que ela consegue regular o açúcar no seu sangue muito rápido. Assim como aquela outra substância, a gente só consegue quando a gente corta a cebola. Se você não cortar, você não vai conseguir absorver essa substância, tá? Então, eu vou ensinar vocês aqui a forma certa de fazer esse chá, de preparar esse chá. É muito rapidinho e é muito fácil. Como que você vai fazer? Você vai ferver a cebola. Aliás, você vai ferver ali mais ou menos 200 ml de água. Você vai ferver durante 10 minutos. Você vai deixar essa água bem quente. Mas bem quente mesmo. Você vai ferver durante 10 minutos, tá? Pode ferver durante 10 minutos. Aí você desliga. Quando você desligar, como que você vai fazer? Você vai tirar a casca da cebola. Eu vou precisar da casca de duas cebolas nessa quantidade de água. E você vai cortar meia cebola. Então, você vai tirar duas cascas. Você vai tirar a casca de uma e a casca de outra. Joga lá. E aí você vai cortar meia cebola só. Você vai cortar ela pequena, tá? Pequenininha. Então, você corta. Sabe quando você faz assim e depois assim? Você vai cortar ela naqueles cubinhos pequenininhos, tá? E você vai jogar também nessa solução. E aí, o que você vai fazer? Você vai jogar uma pitada de canela. Mais ou menos uma colher de café, tá? E você vai tampar. E você vai deixar descansar ali por 12 minutos. Por isso que a água tem que ter fervido bastante, tá? Você vai deixar ali por 12 minutos descansando. Que é o tempo que eu preciso para liberar todas as substâncias. Feito isso, no final de 12 minutos, você vai colocar o chá de morango. E você vai deixar ali por aproximadamente 5 minutos. Que é para a gente ter a liberação. É de antocianinas das frutas vermelhas. Seu chá está pronto. Renato, que horas que eu tomo esse chá? Pela manhã de jejum. É o melhor horário para você tomar. Mas tem um detalhe muito importante. Tomou esse chá de jejum? Espere pelo menos mais 20 minutos para comer qualquer coisa. Por quê? Você vai acelerar o seu metabolismo. Você vai regular a sua parte de insulina e glicemia. Que é o que eu expliquei tudo para você aqui. Então você vai manter durante o dia essa glicemia muito mais regulada. Aí é que está a grande importância desse chá. E vou ensinar para quem ficou até o final desse vídeo comigo. Para quem não ficou, não vai aprender isso. O grande segredo para você potencializar em 5 vezes a sua queima de gordura. A partir desse chá aqui. Todos os benefícios. Eu vou deixar sempre uma pitadinha no final do vídeo aqui. Que é para aqueles que honram e ficam até o final. Você vai colocar uma colher de sopa de vinagre de maçã. Uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã vai mudar o seu estômago. Vai mudar o seu intestino. E a absorção da quercetina. Que é a substância mais importante da cebola aqui. Vai aumentar muito. Mas vai aumentar assim drasticamente. Então coloque essa colherzinha aí de sopa de vinagre de maçã no final desse chá. Antes de beber. Dá uma misturadinha ali. E toma de jejum. Pessoal, obrigado para quem ficou até o final desse vídeo aqui. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Obrigado pelo seu carinho. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui. Deixar seu like. Ativar as notificações. E compartilhe esse vídeo. Você pode salvar uma vida. Muito obrigado. Tchau.